Olá galerinha, estamos aqui com mais um vídeo do canal Marroça no meu quintal, você que está chegando agora seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida dos seus familiares. Galerinha, no nosso canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornos e tudo aquilo que engloba a uma roça, uma fazenda ou um sítio. E eu quero mostrar para vocês hoje, galerinha, quando a sua codorna estiver dessa forma aqui, sofrendo, que ela está sofrendo, chega a ficar triste. Olha isso aqui, galerinha, olha o tamanho da unha, está vendo? Olha o tamanho dessa unha aqui, olha, dessa codorna, olha o tamanho dessa unha aqui, dessa codorna, gente, olha o tamanho da unha dela, está vendo? Olha isso aqui, olha, chega a estar dando curva, olha isso aqui, está vendo, gente? Olha, então eu quero mostrar para vocês como vocês podem cortar a unha delas sem estar prejudicando ela, sem estar machucando ela, ok? Então o que a gente faz? Eu pego um alicate de unha, tá? Um alicate de unha, você vê, pessoal, que aqui, olha, você vê que sempre tem uma parte mais escura, essa parte mais escura aqui, olha, É a parte onde você não pode cortar, você não vai machucar ela, ok? Então você pode vir com o alicate de unha, dessa forma aqui, olha, Está vendo? E fazer, diminuir a unha dela, olha aqui, pessoal, muito cuidado, para não sangrar a unha dela e não chegar naquela parte, naquela parte maior, ok? Ainda posso cortar mais um pouquinho, olha, Ok, olha, não está saindo sangue, e agora vamos para essa aqui, Com muito cuidado, galera, para não estar machucando, olha, Você vem com um alicate de unha, ok? Isso é tratar, né? Isso é um animal, aqui, olha, Está vendo, pessoal? Olha, eu posso cortar ainda mais, mais um pouquinho, ok? Mas já está bom, vou cortar só um pouquinho aqui, Isso aqui está muito grande, Ela não está machucando muito ela, Ela não consegue nem andar, porque dói o... Dói a pata dela, galerinha, Aqui, olha, essa parte aqui, Já cortei, está vendo, pessoal? Então, vamos ficar dessa forma aqui, olha, Olha a diferença como é que ficou, ok? Então, você pode estar fazendo dessa forma aí, Está fazendo tanta força, Está saindo até que o... Então, você pode estar fazendo dessa forma aí, Com um alicate de unha, É bem melhor do que você fazer com uma tesoura, E com a tesoura, você pode estar machucando ela, Então, com um alicate de unha, Olha bem para a unha dela, Que você vai ver uma parte escura, Ali tudo pode cortar, Porque ali já é carne da unha dela, E vai sangrar, Então, daquela parte escura, Para frente, Você pode estar cortando, E pode estar fazendo, É... Estar parando aí, As unhas da sua codona, Porque ela vai andar, A codona vai andar, E o que acontece? Machuca ela, Machuca a pata dela, E essa codona aqui, Eu fui ver agora, Ela só estava ficando deitada, Peguei ela para ver, Estava acontecendo alguma coisa, E eu vi ali, O tamanho da unha que estava, Então, faz dessa forma, Que vai dar tudo certo, Que Deus possa abençoar a todos, Não se esqueça, Se inscreva no canal, Ative o sininho de todos, Para receber todos os nossos vídeos, Fica com a gente, Que Deus possa abençoar a todos, E até o próximo vídeo, Tchau!